Vou tirar um vídeo agora, porque aqui ela não está a base a nada. Oh my god, so good! Não é? Quem ia gostar disto é a minha Inês. Então, come-se tudo, não é? É cheesecake, não gosto de cheesecake. Não gosto das coisas com queijo, certo? Vamos lá, vamos lá. O que é que eu estou fazendo? É o que eu estou fazendo? É que eu estou fazendo para comer, não é? o 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